Eu vou conversar agora então com o cientista político, Márcio Coimbra. Márcio, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Mundo Record News para trazer as últimas atualizações e também as leituras da última hora. Eu quero começar com você, no ponto que nós já discutimos aqui, mas eu queria também ouvir a sua opinião sobre a única resolução divulgada até esse momento, sobre a terceira rodada de negociações. Essa tentativa de fazer o corredor humanitário funcionar. Mas tem se mostrado realmente um trabalho muito mais complicado do que pelo menos nós esperávamos e também do que tinha ideia em relação a isso o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite para estar aqui na Record News mais uma vez falando com vocês. A questão humanitária é a mais importante diante de tudo que a gente está vendo nessa guerra. E é muito triste a gente ter visto essa espécie de golpe que Vladimir Putin acabou dando nas nações ocidentais, especialmente na negociação que havia sido iniciada pelo presidente da França, o Macron. O presidente da França conversou com a Rússia no sentido de conseguir abrir este corredor humanitário para a saída das pessoas, para a chegada de medicamentos, mas especialmente para a evacuação da população civil. E Vladimir Putin e o governo da Rússia, o Kremlin, acabou dizendo de que existe o corredor humanitário, de que ele pode ir adiante, entretanto as pessoas somente podem sair para a Rússia ou para a Bielorrússia, ou também chamada de Bielorrússia. Ou seja, então, para esses dois lugares, para a Rússia, que é a nação agressora da Ucrânia, ou para a Bielorrússia, que é o país que tem apoiado a invasão. Então, é realmente triste e inacreditável que a gente esteja diante desta situação. Marcio, você acredita que através, então, desse movimento, esses pontos que são colocados ali à disposição para os refugiados, é que leva o presidente Zelensky a dizer e definir essa atitude que foi tomada pelos russos em relação ao corredor como quem tenta fazer uma imagem para ser vendida em relação a um ato que já é trágico. Me parece claramente uma peça de propaganda russa para a própria população russa, e não algo que vá definir a segurança das pessoas civis. Então, na verdade, o que Vladimir Putin está fazendo é mais uma jogada midiática para ele conseguir mostrar para a sua população de que ele está sendo um bom governante, que ele está recebendo o craniato, que o seu país está de portas abertas e é capaz até de criar a narrativa de que ucranianos estão fugindo para a Rússia, né? Então, é muito triste que a gente esteja vendo isso, porque existem balizamentos éticos e mínimos numa guerra que precisam ser levados em conta e me parece que Vladimir Putin vem esquecendo disso desde o princípio. Os ataques civis, os ataques a uma usina nuclear, que é algo impensável, que nunca havia acontecido, e agora também um corretor humanitário que leva as pessoas para o território inimigo, para a nação agressora. É mais ou menos como se a gente... como se a Alemanha fizesse um corretor humanitário na Segunda Guerra Mundial para os judeus se dirigirem a um campo de concentração. Não faz o menor sentido um corredor humanitário que leve à Rússia ou à Bielorrússia. O corredor humanitário tem que ter como destino a Polônia, a Eslováquia, a Romênia, a Moldávia, aqueles países que fazem fronteira na região oeste da Ucrã. Márcio, em relação a essas resoluções, que é justamente esse ponto que nós estamos trazendo aqui, que é do corredor humanitário, esse ponto foi levantado já ali pelos integrantes do governo ucraniano, dizendo que um acordo pequeno foi encontrado por parte dos russos. Eles disseram ali que não foi tão proveitosa essa terceira rodada de negociações, pelo menos como eles esperavam. E nós também estamos trazendo essa informação aqui durante a nossa programação do que foi levantado de acordo com o governo russo a partir do momento que eles já tinham marcado aquela primeira reunião, que também nós mostramos aqui a primeira rodada. Onde eles falavam que, para que parasse ali com todo o bombardeio, a Ucrânia precisaria mudar a sua Constituição, aceitar a neutralidade, reconhecer a Crimeia ali, ou esse reconhecimento por parte, como um território russo, assim como Donetsk e Luhansk. E nós tivemos esses dois pontos ali que são ligados, e que mostra exatamente que, se eles não tiverem esses pontos atendidos, a gente dificilmente vai ver uma negociação aparecendo. Realmente, o que me parece, Rafael, diante de tudo que a gente está vendo, é que a Rússia nos parece que está tentando ganhar tempo para a sua estratégia. A sua estratégia, ela vem pelo sul, para tomar toda a saída sudeste, da Ucrânia ao mar, e tomar também a saída sudoeste. A gente já vê agora bombardeios perto, na região de Odessa, que é na parte sudoeste, e assim me parece que a Rússia vem ganhando tempo para fechar os dois cordões sul da Ucrânia, tanto no oeste quanto no leste, tirando ali o acesso ao mar. E, a partir daí, eles chegam até as portas da Moldávia. E só depois disso, me parece que haverá um assalto determinante e feroz em Pieve, porque o comboio não vem se movimentando, o comboio que cerca a cidade, que vem cercando nos últimos dias, tem se posicionado em volta, ou seja, uma situação muito similar com o que a Rússia fez, cercando a Ucrânia antes da guerra, quando dizia que era simplesmente um delírio do Ocidente, que haveria uma invasão. Então, a estratégia para cima de Kiev é a mesma estratégia que foi feita no começo contra a Ucrânia, que é de cercar, e quando estiver bem cercada, atacar com força total. E, antes disso, eles vão tomando as partes estratégicas da região sul. Então, eu acho que fica bem clara a estratégia russa, enquanto eles usam a mesa de negociação para ganhar tempo e suas tropas continuam avançando. Nós percebemos também, Márcio, acompanhando as últimas coletivas do presidente Zelensky, que ele vai se mostrando nos últimos dias bem mais irritado, a gente compreende ali a situação que vai ficando cada vez mais delicada, quase que criando ali um terrorismo psicológico. A Rússia vem se movimentando, aquela sempre expectativa que Kiev seja invadida a qualquer momento. Numa das suas últimas coletivas, ele é muito claro, diz que ele aguarda por parte da União Europeia, os países da OTAN e também dos Estados Unidos, mais armamento, mais aviões, pedir o bloqueio desse espaço aéreo. E a gente percebe ali que todos os aliados que nesse momento continuam ajudando a Ucrânia já foram muito claros em relação àquilo que eles vão oferecer nesse momento. e que justamente vai mostrando para Zelensky que eles vão ajudar naquilo que é possível, mas que não vão abraçar essa guerra como se fosse deles. Isso fica muito claro, Rafael, que a gente tem visto e é essa tentativa do Zelensky de trazer a Europa para dentro do conflito. Mas, ao mesmo tempo, a Europa e a OTAN estão muito reticentes porque eles não querem embarcar neste conflito para não criar uma guerra direta do Ocidente com a Rússia, tornando a guerra da Ucrânia uma guerra mundial. Então, no momento que a Europa ceder e for para cima da Rússia, atendendo ao pedido do presidente Volodymyr Zelensky, nós estaremos diante de um teatro de guerra mundial porque o envolvimento da OTAN é envolvimento da Europa mais envolvimento de Canadá e Estados Unidos, ou seja, é sim um cenário de guerra mundial que pode e sim caminhar, este é o grande medo de todos, eu venho sempre repetindo isso aqui, a uma guerra nuclear. Este é o medo de todos. Então, por isso que a OTAN não se envolve neste conflito. ela se envolveu em conflitos no passado onde não existiam países da OTAN ameaçados, como aconteceu no caso da ex-Iugoslávia, mas naquela época Milosevic não tinha armas de destruição em massa e agora nós estamos lidando com um líder atuado com a sua economia, atuada com um país praticamente de joelhos em termos econômicos que pode dar uma cartada porque daqui a pouco ele não tem nada a perder e aí ele poderia sim entrar com uma bomba nuclear de pequeno efeito, mas tornando-se uma guerra nuclear e é o que todo mundo quer evitar, o que todo mundo quer evitar nesse momento é a guerra nuclear, portanto, o objetivo do ocidente nesse momento é trazer Volodymyr Zelensky à realidade e pensar em uma estratégia de como é possível negociar ainda neste momento, talvez a saída dele de Kiev para Lviv seja uma forma de fortalecer suas posições e negociar talvez essa mesa de negociação ela possa ainda ter alguma valia, alguma serventia que vá além da gente ver a Rússia somente ganhando tempo para ganhar a guerra, porque esses Zelensky não fizeram nada e ficaram esperando o apoio de tropas da OTAN a Ucrânia será tomada, ele precisa de um movimento interno, ele precisa se movimentar de maneira estratégica, o que é muito difícil nesse momento porque como você bem colocou, Rafael, é uma guerra de nervos, é uma guerra psicológica que já começou a acontecer com o cerco de Kiev e isso visa enfraquecer a capacidade mental dos líderes ucranianos no momento de resistir. Márcio, um outro ponto é justamente o Brasil ficando fora de uma lista que foi divulgada pelo governo da Rússia que indica países e também territórios que são considerados hostis por apoiarem diretamente a Ucrânia. Em relação ao que foi publicado hoje, são 27 países, Estados Unidos, Canadá e Japão, todos impuseram aquelas sanções econômicas ao governo russo diante dos ataques na Ucrânia. Lá no dia 27 de fevereiro, o presidente Bolsonaro disse que o país iria adotar uma posição de neutralidade em relação a esse conflito e ressaltou também que é preciso agir de forma a não gerar consequências para o Brasil. Quando a gente olha para essa listagem que foi feita, você acredita que isso é resultado da neutralidade que foi apontada pelo governo brasileiro ou de fato pela relevância ali, a atitude que foi tomada em relação ao governo federal diante desse conflito? finalizar o resultado? Eu acho que, na verdade, Vladimir Putin está simplesmente dando a sua resposta, é uma sua resposta diplomática barra econômica diante de tudo que vem acontecendo. Então, na verdade, como o Brasil não faz parte deste grupo de países que impôs as sanções, que partiu para cima da Rússia nesse primeiro momento, ele ficou de fora. Mas se o Brasil tivesse participado desses mesmos esforços, ele estaria dentro dessa lista. Então, Vladimir Putin está simplesmente reagindo ao posicionamento dos países e não à posição que nós tomamos nos organismos multilaterais. O Brasil, na ONU, condenou a invasão, mas não tomou nenhuma medida no sentido de impor sanções à Ucrânia. Então, não é como se o Brasil tivesse indiferente à situação. O nosso país, ele condena diplomaticamente, mas ele não dá o passo econômico da sanção. Então, não é com uma posição de neutralidade, é uma posição de repreensão, mas não uma posição ativa e deliberada de atingir a economia russa fazendo pressão assim em Moscou. ao Brasil resolveu optar pelo caminho diplomático, que é você condenar nos organismos internacionais, mas não dar um passo além e partir para sanções econômicas. Vladimir Putin, com essa ação, ele responde somente àqueles países que deram o passo das sanções econômicas. Professor, nós vimos com esse movimento, desde que ele foi empregado, esse discurso da neutralidade, sempre ali a retórica de que nesse momento a neutralidade seria para não piorar a nossa situação em relação a alguns pontos, como vimos ali fertilizantes, potássio, tantos outros ali integrantes que compõem a nossa economia e que dão suporte para ela ali dentro de cada vertente. Nós acompanhamos também a possibilidade já de uma reunião do presidente Bolsonaro com o ministro de Minas e Energia, também o ministro Paulo Guedes, para tentar balizar o preço do petróleo para isso, hora que chegar ali na bomba de combustível, já que a gente tem esse balizamento feito através do preço internacional para que não acontecesse. Essa posição de neutralidade, ela de fato funcionou de maneira efetiva porque ainda não temos a informação sobre o fertilizante para a safra de 2022, 2023. Nós vimos ali essa variação do dólar em relação àquela preocupação para que a nossa economia não sentisse os reflexos. De fato funcionou? Poderia ser pior se uma outra sanção fosse aplicada por parte do Brasil? Na verdade, a sanção econômica hoje, ela está tendo um caráter claramente político. O Brasil não pode se defender do preço do petróleo porque o petróleo é uma commodity, ou seja, é algo que é regulado pela média do preço internacional. Então, é indiferente para o Brasil ser atingido ou não se os preços internacionais oscilarem. Então, é isso que nos parece nesse momento. Não há nada que a gente possa fazer diplomaticamente, politicamente, para proteger o Brasil do preço do petróleo. Agora, aquilo que é importado diretamente da Rússia, a questão dos fertilizantes, a questão do petácio, são questões que realmente o Brasil pode vir a ter alguma margem de segurança no futuro. E o presidente Bolsonaro, ele tem trabalhado nesse sentido. De daquilo que a gente tem uma relação direta, o Brasil evitar de ser atingido por essa guerra. É muito difícil nesse momento porque a economia russa começa a sofrer bastante e ela é capaz de levar essa crise econômica para as questões, os produtos que são exportados para o Brasil, afetando a relação que nós temos. E a Rússia entre abastecer internamente e trazer e mandar isso para o Brasil, certamente vai optar por se resguardar. Então, ainda a gente tem muitos capítulos que vão adiante, mas especialmente o governo brasileiro se mostra muito preocupado com esta situação porque ela gera inflação, aumento de combustível, aumento da commodity e também um problema dos fertilizantes que pode gerar quebra de safra, problema para o agro brasileiro, algo que nós exportamos e que segura a nossa balança comercial e isso pode ser muito importante para o Brasil, especialmente em um momento onde a gente vive um ano eleitoral. Então, esta é a maior preocupação do governo nesse momento. Um aumento da inflação e risco de desabastecimento e segurança alimentar é diante do que nós estamos vendo hoje em função do quadro eleitoral. Marcio, há uma estimativa que foi divulgada de que pelo menos até 5 milhões de refugiados podem chegar agora à União Europeia por causa dessa guerra na Ucrânia. A estimativa foi dada hoje por Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia. Para ele, se esse bombardeio continuar dessa maneira indiscriminada, realmente podem ser esperados até 5 milhões de exilados. O representante europeu disse que tem essa necessidade dessa mobilização de absolutamente todos os recursos europeus para ajudar os países que vão receber esse fluxo. E segundo também a própria ONU, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas já fugiram do território ucraniano, isso desde o início da invasão russa. E também para as Nações Unidas, esse número pode chegar até 4 milhões se essa guerra continuar. A gente vai para uma vertente também, Márcio, que é da economia de cada país que nesse momento ali está recebendo esses refugiados. O caso mais clássico é o da Polônia. Nós conversamos inclusive com alguns brasileiros que fizeram essa rota e dali seguiram cada um para o seu caminho. A gente sabe que isso tem um efeito econômico para cada país muito grande. Por mais que ele esteja numa outra situação em relação à Ucrânia que vive ali de fato esse conflito todos os dias, suportar também essa bolha que vai se apertando para que é possível ajudar cada refugiado, essas economias não tinham pelo menos essa expectativa desse preparo. É algo que precisa ser feito e que possivelmente pode contar com a ajuda de outros países, membros da União Europeia e quem sabe tentar amenizar para gerar ali um conforto para cada economia que nesse momento abre as portas para atender esses refugiados porque o dinheiro é uma demanda constante também ali para eles. É, Rafael, mais do que isso a gente está saindo de um período de pandemia, uma pandemia que ainda não terminou e que está fazendo de sobremaneira as economias do globo e especialmente a economia europeia. então o que que a gente está diante de um grande problema, um problema dos refugiados que agora vai se transformar num problema econômico para a Europa, mas que a Europa sabe muito bem como resolver. A Europa possui muitos fundos públicos e os fundos públicos são para ser usados nestes momentos. A força de trabalho da Europa deve crescer bastante, a gente está falando aí de um êxodo se estima de cerca de 4 milhões de ucranianos e a gente está falando praticamente de 10% da população do país. São números assustadores e essa população se integrando na Europa nesse momento a Europa já trabalhou com vistos temporários de trabalho para que esses ucranianos eles possam trabalhar para que eles possam voltar a ter uma vida minimamente digna nos países que eles escolherem ficar e provavelmente alguns auxílios que essa população terá nesse primeiro ano. E a partir daí a Europa vai ver como lida com essa situação se prorroga ou não. Agora, os fundos públicos da União Europeia certamente serão direcionados para isso e são muito importantes para você trazer um tipo de amparo trazer dignidade a essa população refugiada que vive esse drama é talvez um dos maiores dramas da humanidade Rafael. A gente não está acostumado com isso porque vivemos em tempos de relativa paz desde o final da Segunda Guerra Mundial no mundo mas a questão dos refugiados é talvez um dos maiores problemas que nós temos. Então, a imigração e os refugiados vão fazer parte das disputas eleitorais dos países europeus nesse momento do direcionamento das economias locais e dos fundos da União Europeia. E somente lembrando também, Rafael o Brasil passa por uma situação é muito similar a quantidade de refugiados que nós recebemos da Venezuela especialmente em Roraima é assustadora o que a gente vê eu estive visitando para conhecer o assunto a fundo em Boa Vista é assustador então o Brasil também tem um drama similar de um país que não está em guerra mas um país que tem problemas e que a sua população acaba fugindo para um país vizinho que no caso é o nosso esse é um drama pelo qual o Brasil passa e agora também os outros países europeus também vão ter que encarar Márcio essa frase dizendo que a amizade com a Rússia era forte como uma rocha como que você faz a leitura desses dois pontos aplicados no mesmo discurso olha a gente tem uma situação que também tem termos geopolíticos e termos econômicos o grande país beneficiado pelas sanções que nós vamos ter agora dos países ocidentais da Rússia é a China a questão de você limitar o uso do Swift bancado em diversos pontos da Rússia a Rússia inteira praticamente agora quase praticamente todos os bancos russos com essa limitação limitação do uso de cartões de crédito ou seja a China está pronta para receber a economia russa de braços abertos e também está de braços abertos caso a Europa encontre alguma forma de não defender mais do gás russo o gás russo seria muito bem-vindo em Pequim a China também já tem isso muito bem desenhado então a China além do endereço geopolítico em enfraquecer a Europa de enfraquecer os Estados Unidos de enfraquecer o Ocidente ela também vê ganhos econômicos com essa guerra no momento que a Rússia se torna isolada ela pode se tornar uma Rússia também com maior influência chinesa e isso pode vir a crescer e a união entre os dois países acabar se fortalecendo cada vez mais em detrimento do Ocidente então lá na China eles enxergam a Europa como se a Europa fizesse parte de um império passado e eles são o império do futuro então eles fazendo uma parceria estratégica com a Rússia eles só tem a ganhar nesse momento eles não vão se importar porque eles sabem que a Europa e Estados Unidos dependem também do seu consumo interno ou seja o Ocidente Brasil também depende do consumo interno chinês e a China traz para sua esfera de influência de forma mais determinante geopoliticamente e economicamente também a Rússia assim como todos os satélites russos Rafael a gente pensa nas 22 repúblicas soviéticas elas são extremamente dependentes da economia russa em países como Cazaquistão Quirguistão Tajiquistão todos esses países Cazaquistão todos esses países eles têm uma dependência e uma ligação umbilical com Moscou Moscou se deslocando cada vez mais para a área de influência de Pequim vai trazer também esses países da Ásia Central também cada vez mais para a esfera de interesse de Pequim então é uma luta geopolítica por trás de uma luta econômica todos esses cenários se entrelaçam nesse momento Márcio quando a gente olha para a China a gente tem acompanhado sabemos exatamente o que ela representa e por isso estamos ali tão atentos em relação a qualquer movimento mas também é preciso trazer aqui que cada líder de nação nós já falamos aqui de Olaf Scholz citamos também o presidente Biden e são muito questionados principalmente na última rodada de conversas que aconteceu com o secretário do Estado americano Antony Blinken falando da possibilidade Antony Blinken perdão ele falando dessa possibilidade das sanções sendo aplicadas quando a gente olha para o petróleo e também sobre o gás que é realmente muito utilizado e aí também nós percebemos que no momento de aplicar as sanções elas estão sendo feitas mas cada país assim como a China também se mostra retraída em alguns pontos tem mostrado essa preocupação Olaf Scholz também inclusive solicitou que em relação ao gás que essas sanções não sejam aplicadas nesse setor tivemos a Casa Branca também dizendo que em relação ao petróleo não havia uma confirmação em relação ao bloqueio dessa compra por parte do produto fornecido pela Rússia então com essa cobrança também da China assim como eles têm balizado muito bem nós também precisamos mostrar que cada membro europeu e também os Estados Unidos estão calibrando muito bem até onde eles cortam para não afetar sua própria economia exatamente Rafael isso é muito importante é um dos pontos centrais de toda a discussão porque Putin criou essa dependência tanto dos americanos como também especialmente dos europeus do petróleo e do gás da Rússia e também a política da União Europeia nos últimos anos vem sendo de uma troca de matriz energética significa desligar as usinas nucleares e depender mais do gás russo isso tem sido uma promessa isso tem sido realizado em diversos países e isso tem fortalecido Putin também inclusive ex-líderes europeus também fazem parte do conselho de administração de petroleiras russas da Gazprom e de várias outras empresas que são extremamente importantes para a Europa então Putin soube se armar estrategicamente de maneira muito forte nesse front então quando a gente fala de sanções econômicas nós falamos de várias sanções mas isso não afeta o gás o gás e o petróleo tanto de um lado quanto de outro porque Vladimir Putin precisa do dinheiro destas nações para continuar financiando a guerra e estas nações precisam do gás e do petróleo russo para manter os seus países funcionando vamos lembrar que ainda está frio na Europa o gás é essencial nesse momento e fundamental para você manter as indústrias funcionando e as famílias aquecidas dentro das suas casas então Putin conta com isso Putin conta com esses recursos que entram e do outro lado o ocidente sabe que necessita do petróleo e do gás da Rússia é muito curioso porque enquanto de uma frente sanções são aplicadas do outro lado estes mesmos países que aplicam sanções e votam contra a Rússia acabam financiando a própria máquina de guerra russa acabam financiando o próprio governo russo com a compra de petróleo algo que o presidente da Ucrânia acabou de colocar em algumas entrevistas ou seja que estes dólares estes euros que estão sendo pagos a Putin estão acabando estão acabando financiando esta guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia e que seriam recursos sujos de sangue de um lado e petróleo e gás sujo de sangue do outro lado Marcos quando a gente olha voltando ali os nossos olhos mais uma vez para o povo russo a gente teve a informação no final de semana comecinho também dessa que as duas bandeiras Visa e Mastercard nesse momento não operam mais dentro do território russo eles começam a utilizar uma outra bandeira a Union Pay pouco conhecida aqui no nosso território pouco utilizada e ela tem ali uma força estrutural muito grande quando a gente olha para o número de pagamentos mas nós temos duas grandes centrais ali que são realmente muito utilizadas se a gente vinha nesse movimento ali dos russos de protesto em relação a mídia que já algumas deixaram o país nós vemos também além das sanções econômicas esse movimento interno das empresas sendo colocado ali de maneira muito presente para toda a população que vai gerando ali um incêndio uma possível insurreição aparecendo nos próximos dias esse é todo o desejo do ocidente que você tenha uma revolta popular e uma insurreição que derrube o governo da Rússia eu lembro de uma da primeira guerra mundial quando o ocidente a parte da Europa ela queria tirar a Rússia da guerra o que foi mais fácil do que negociar com a Rússia foi derrubar o governo da Rússia então foi derrubar o governo dos czares e aí colocar os comunistas no poder para assim eles se retirarem do teatro da guerra então na verdade o que a gente tem hoje como estratégia nesse front é você exatamente fazer esse mesmo movimento ao invés de você vencer Putin seria mais fácil você tentar derrubar Putin aproveitando uma insurreição interna e fomentando uma insurreição interna mas o problema o grande problema que nós temos é que o padrão da nação russa nas últimas décadas tem sido desde 1917 com a exceção dos 10 anos do Yeltsin de muita submissão ao governo então nós não sabemos até que ponto essa política do comunismo de delações de policiamento de prisões até que ponto isso afeta a capacidade dos russos de protestarem a ponto de tentar derrubar o seu governo então é algo que nós ainda vamos ver como a população russa vai reagir diante de toda essa situação mas que é algo posto na mesa sem dúvida isso é e seria uma grande solução uma solução que você derrubasse o governo da Rússia para você evitar o problema escalada de uma guerra mundial mas o que também né Rafael nos deixa uma séria dúvida é aquele vácuo de poder quem assumiria no lugar de Vladimir Putin né e esse vácuo pode criar um problema que a emenda saia pior do que o soneto e alguém pior do que Putin acabe assumindo o comando do prêmio mas nessa possibilidade olhando para esse cenário que você traz agora para a gente você acredita que aquela base ali dos oligarcas esses grandes empresários milionários que tem ali um poder muito forte nesse momento seriam eles que regeriam a indicação de uma possível aí candidatura em relação a substituição de Putin certamente o que a gente tem que lembrar é que esses oligarcas russos hoje não são os mesmos oligarcas da década de 90 aqueles oligarcas da década de 90 que chegaram ao poder do fim do populismo eles foram alguns eliminados fisicamente pelo governo da Rússia outros foram caçados os seus bens foram retirados pelo Estado sofreram perseguições alguns foram presos e uma nova classe de oligarcas foi levada ao poder para o Vladimir Putin então esta nova classe de oligarcas que nós conhecemos eles são basicamente oligarcas que vieram da região de São Petersburgo que é onde é o berço político de Vladimir Putin onde ele foi vice-prefeito e onde ele participou das privatizações de São Petersburgo na década de 90 e dali veio essa classe de oligarcas russos que acabou tomando poder em Moscou juntamente com Putin são oligarcas que são fiéis a Putin mas claro que numa situação onde você tenha o poder destes oligarcas ameaçado nada impede de que eles sejam responsáveis pela retirada de Putin do poder e a colocada de um novo nome apoiados acho que perdemos a conexão com o Márcio vamos retomar que eu quero que ele conclua esse raciocínio que é extremamente importante falando dessa possibilidade quando a gente vai tentando vislumbrar aí os próximos passos com essa possibilidade de uma insurreição dentro do território russo o que aconteceria como seria essa linha sucessória envolvendo a presidência esse cargo que é fundamental e a gente consegue perceber a importância que tem nesse momento justamente nesse conflito que nós acompanhamos entre a Rússia e a Ucrânia e o Márcio trazia exatamente a importância que tem os oligarcas esses empresários que são bilionários e que tem ali uma força de articulação muito grande a gente já retomou Márcio o seu contato já está de volta pode concluir seu raciocínio por favor então Rafael terminando a questão dos oligarcas eles são muito importantes são oligarcas de São Petersburgo né que estão ali no entorno de Putin hoje mas no momento apesar de eles serem oligarcas que são muito próximos do Kremlin muito próximos de Putin no momento que eles enxergarem o risco de perder as suas fortunas e o seu poder eles podem vir atrair Vladimir Putin neste momento e estes oligarcas como você bem colocou certamente seriam determinantes para a chegada ao poder de um novo nome a escolha de um novo nome Putin foi um erro dos oligarcas da década de 90 eles avaliaram Putin como sendo um filhote político de Yeltsin e que seria muito parecido com Yeltsin na condição do poder eles acabaram sendo enganados pelo Vladimir Putin e acabaram perdendo o poder então estes novos oligarcas certamente depois que aprenderam a lição no passado com os oligarcas antigos eles vão ter muito cuidado na escolha de um novo nome um novo nome que eles pudessem controlar isso seria o mais importante para esse grupo de bilionários que controla a Rússia Márcio Coimbra muito obrigado mais uma vez pelo tempo e a disponibilidade para fazer a leitura dos últimos acontecimentos aqui conosco é muito importante trazer essa tradução aí por parte dos especialistas sobre esses últimos acontecimentos eu agradeço muito mais uma vez o seu tempo e a disponibilidade Márcio até a próxima